Em doentes com refluxo gastroesofágico, a bilis, o ácido e a pepsina podem refluir para o esôfago, devido ao mau funcionamento do esfíncter esofágico superior. Veja como o Gabescom atua no estômago. Vamos colocar o ácido cítrico. Depois, água quente aos 36 graus para simular o ambiente estomacal. E em seguida, o Gabescom. O alginato de sódio em contato com os ácidos estomacais, como bilia e pepsina e ácido clorídrico, formam uma barreira resistente. O bicarbonato de sódio reage com os ácidos estomacais, produzindo dióxido de carbono. O CO2 fica preso na camada, permitindo que ela flutue sobre o conteúdo do estômago. O carbonato de cálcio reage com o alginato, fortificando a camada. Gabescom, então, forma uma barreira protetora, suprimindo o refluxo. O objetivo da camada é evitar que o conteúdo estomacal retorne ao esôfago, causando os sintomas da azia, queimação, má digestão e o refluxo. Gabescom, alívio que você realmente sente.